Música Acabei de achar um quilo de treinfo Ah não, isso é normal É normal em um carro desse ano Nós achamos cada coisa também Música Música Aí ó, filtro trocado Óleo Carta Ehehe Doidinho pra andar, aí o filtro velho Ó velho, caroca Acende novo Agora eu vou botar o óleo, né? Nesse filtro de óleo Tem gente que tá assistindo aí Que é mais novo Já tava andando assim Porque o óleo velho Imagina um óleo novo Ah, vai melhorar, hein? Tá doido Música Agora tá tão grosso que nem consegue descer Música Música Óleo novo é outra coisa, né? É O meu ovinho É, aí ó Música 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 Procurei lubrificantes de qualidade No seu carro Se não tiver Você põe esses aqui mesmo Aí ó Uma dica pra levar pra vida inteira É O Marmar Aí ó Marmarato E funciona também, viu? Não adianta falar que não funciona não É estragado Não estragar nada Vai lubrificar, né? Vai É a função dele Tá escrito no rótulo, né? O papel também aceita tudo Se tá ali é isso mesmo Vigou, rapaz? E essa luz vermelha é o que? Bateria Bateria Peito mais sujo, cara Pira terra, óleo Tudo que é de bom Tem produto pra levar isso aqui? Ah, tem Daí eu tenho uns produtos mágicos Música Olha, é de ferro Tem cara de óleo Tá, chove aí Deixa eu ver Ué Como é que é? Aconteceu? Ué, lavou aí e diminuiu É, aconteceu aqui Deixa eu abrir as perninhas Aí, deu Aqui ó Isso aqui ó Você solta ele Encaixa aqui por dentro E aperta de novo Ah Tem uma orelhinha por dentro Por isso tá fazendo aqui Barulho de lata Batendo Tava solto E tal, solto Como diria o Higino Freio tá zero É zero, zero Tem que tá Zero, zero de ruim Tem nada Tem que tá bom Já pensou se não é Kaique? Olha aí Tem perigo Cara Vamos lá Vou focar nesse antes aqui Pra gente ver o depois, Filipe Vai aparecer outro Mas nós não vamos mostrar o processo não Porque isso não é uma aula educativa Entretenimento Quer aprender Você vai assistir logo O Paulo O Beneta É, esses caras top Porque nós não Nós não mangem nada Nós é um canal Vamos fazer e ficar limpo Mas Comédia automotiva É Aqui os fins vão justificar os meios É Detalhamento Inicialzinho próprio Pintura Inicialzinho próprio Próprio de DT Língua de uma gambiarra Mas você limpa do mesmo jeito Tá bom Infelizmente eu não consegui arrumar A roda que eu queria Pra colocar nele Então vai ter que ser essa mesmo Tá top Mais ou menos Fosse um Golbill Ia ser top Vamos tirar Tirar duas Pintar E depois tirar mais duas Pintar É Tentar escorar o carro Quem sabe Porque a gente tentou Isolar o pneu Mas a fita não tá grudando Com a roda no lugar Tentar pôr a roda deitada no chão Ver se a fita para Pra gente pintar Ver se fica mais bonita a roda Vai ficar bom Você vai ver Vai ficar bom Tem uma tinta ali Top Depois a gente vai Vem com aquela tampinha Também Vai ficar bom Gambiarra da vez Não, não, não Não, não É um recurso técnico Para economia de Fita adesivo Quero só ver Para que gastar um rodo de fita adesivo Não pode Quero ver o resultado disso aí Vamos reciclar Tem que usar materiais recicláveis O mundo implora Por reciclar Achei que era só para não gastar dinheiro Tá bem Você acaba deixando de gastar um dinheiro Que não precisava que você gaste Até disso economiza Então Vai precisar fazer cedo Você gastar Não era só cedo É difícil não Para que baralho Tem ação Baralho é para jogar truco Jogar na caixeta Não usar baralho E nem de fita precisa Olha Papelão Já foi usado Tem que usar de novo Tem que ser reciclado Não pode jogar fora Olha aí Fica bom né Fica Ela gruda bem Olha aí Então tem que murchar o pneu né É É só murchar o pneu E pisando na Na beirada Nele aqui Encaixando Já era Eu gostei dessa tecla Olha lá tudo Esse é só a beiradinha aqui Depois eu só encher de novo Agora tá pronto Pra que? Tomara hein Tomara que serve Só encher de novo Não mas enche Show Joga a tinta pra ver? Joga a tintinha Passa uma 320 aqui rapidinho É uma corredinha aqui Top Já era Procedimento Pra retirada ali Do isolamento Ecológico Qual que é a técnica? É o mesmo De colocado Pisa e puxa Pisa e puxa Olha aí Que fácil Funciona? Funciona Você viu o nome Que eu dei pra isso aqui Qual que é? Isolamento Ecológico Agora o pessoal Que recicla também Que pega Seria agora Vai ficar feliz também Papelão até mais bonito É isso aí galera Que diferença que faz Ficou bom hein Ficou bom hein Ficou pintura de roda Olha aí que top Ficou muito bom mesmo É Isso aqui também Esse acabamento Não sei como é que chama isso Esse copinho Nem é Nem é só W É só W Barato né Quanto custa Isso aí é da época Que era parceria Da Ford Com a Volkswagen E é só o W Entendi Isso aí é caro Isso aí custa 2,95 Cada um Ah é caro Comprar quase 12 reais Nossa caro demais É caro E aí não sabe se vai durar a primeira volta Porque é preso pela ponta do parafuso Só a beiradinha do parafuso que segura Só a beiradinha Então vamos ver se dura uma volta Acho que dura Dura Fazer tipo uma pintura Um filme né Será? Impermeabiliza também ali É um negócio de outro mundo É o que ele promete É um pretinho do futuro É um pretinho do futuro Dark Davonics Então bora Então você que gosta de passar Groselha Café Essas coisas Larga a mão disso Eu gosto viu cara Groselial que eu passava É Esse aqui promete ser melhor Então vamos testar Vamos ver Olha aí Nossa Meu Deus Meu Deus Negócio é muito Pintando até o chão Acho que era pastoso É líquido Aí é uma dica aí Para o marqueteiro Faz em pastoso Olha aí Fica bom mesmo Cara Ô louco É Mas só a tinta Também o aplicador Também é top Olha aí Ele molda no pneu Mostra a curva dele Aqui Reveste o pneu Olha aí Aí sim Ah rapaz Gostei Gostei Só sujeira Que fez no chão A líquida Usando Um papelzinho Para forrar o chão Forte Mas que fica Preto Fica Pode estar até sujo De terra O pneu Que sai Pinta sujeira E esse Pinta sujeira Ok. Ok. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit, yeah damn ain't that great. Nice. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that fake. Tô chegando aqui na casa do Felipe, vou trazer o Gol pra ele. Depois da reforma aí no Gol Purgão, o Gol saiu daqui tudo destruído da cidade dele de Varginha. E agora tá voltando aqui pra casa dele. Vamos ver ali a reação do Felipe, como que vai ser. Chegando aqui já hein. Aí ó, da onde que o carro saiu e pra onde ele veio. O Felipe já tá chegando ali ó. O carro tá bonito, agora tá com as lanternas funcionando, deixei no eletricista pra ele. Olha aí que bonito. Ó o carro tá andando bem viu cara. Carro bonito hein. E aí bom? Jóia? Olha aí. Nossa aí sim. Tá falando pessoal, saiu daqui e voltou daqui, olha que diferença. Tá. Bem diferente hein. Olha aí, top cara. Dá pra pôr imagem quando tava aqui? Dá. Olha aí, agora. Olha antes. Tudo funcionando, lanterna, freio, luz de ré. A ré não tá funcionando por causa do sensor. Sensor que tem ali no câmbio ali. Agora tá tudo cara, funcionando. Tá zero? Tá zero. Agora é a melhor hora. Toma. É agora? Dá um rolé? Agora é hora de andar hein. Ainda vou, eles não tão acreditando em mim hein. Ainda vou parar esse carro lá na praia ainda. Aí ó. Se eu vou sozinho, eu vou ter que ir sozinho porque ninguém tá acreditando em mim. Eu andei 30 km com ele, eu não achei diferença não cara, ele tá bom. Mais né? 40. Mais de 40. Mais de 40 ali. Lá vem o Felipe com o seu golzão. Ele deve tá achando o máximo. Aê! Hehehe! E aí? A felicidade do rapaz. E aí? É a felicidade do rapaz. 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 É a felicidade do rapaz.